Não são dezenas, nem centenas, são milhares de pessoas. Um mar de gente que vem atrás da estrela maior, o cavalo crioulo. Vem alguma coisa nessa pista que é participar da história. E aqui estamos reunidos no Santuário da Raça. Jinetes e cavalos buscam a consagração. Se Deus quiser, esse ano ele vai, eu acho. Amém! Muita emoção, muita emoção. Sempre o melhor ganho. Há 35 anos o ritual se repete. É o trabalho da gente que está em jogo ali. Quando eu entrei, o público levantou para mim e foi a melhor coisa do mundo. A emoção se renova a cada ano e é maravilhoso tudo isso. A emoção se renova a cada ano e é maravilhoso. A emoção se renova a cada ano e é maravilhoso. 90, estilhaço do caçador, média 7,550. Depois da Evoque 53, lanceiro do O Destante de Vigias. Todos os animais que chegaram aqui esteio, do primeiro ao último classificado, são do primeiro patamar, não há dúvida. Felicidade é pouco. Estamos na luta, vamos pelejar, vamos ver o que Deus reservou para a gente esse ano. Carlota de São Pedro sai na frente. Nos machos, Guapuruma Mate Amargo, grande campeão da Expo Inter. A cavalhada estava muito bem apresentada. Era um grupo de cavalos bastante próximos de morfologia. A partir da primeira etapa funcional, os conjuntos começam a abrir vantagem. São três provas na sequência sem intervalo. Andadura, figura, voltas sobre patas e esbarradas. É preciso ter fôlego. Animais de altíssima genética, de altíssimo padrão. E o que decide é a capacidade do jinete, de toda a sua equipe, de conseguir fazer com que esse animal chegue no momento da final, no seu auge. Pela primeira vez em Esteio, Hugo e Entreriano Torito. Além do cavalo argentino, temos quatro animais representando o Uruguai. Esse pessoal aqui veio do Mato Grosso. São criadores de cavalo pantaneiro. Um sonho realizado por mim. Viemos buscar conhecimentos para melhorar o nosso criatório, o nosso desenvolvimento. Eu posso falar que estou encantado com a funcionalidade do cavalo criouro. Estamos no mês de agosto, em pleno inverno e, teoricamente, teríamos frio. Mas, ao invés disso, um calor danado. Essa planilha é para saber as notas e está ajudando a se abanar também. Também para abanar, está muito calor. Está muito quente, está horrível. Não tirou as botas, nem a bombacha, a avalção, nem pensar. Não, não, nem pensar. Nem existe, nem conheço isso aí. Não existe isso, não? Dá para acreditar que a gente está no inverno? Não. Tem que aguentar, é o jeito, né? Os termômetros chegam a 34 graus, mas a sensação térmica é de 39. Está bom esse colé? Está bom. Se para o público está difícil aguentar, imagina para os cavalos. Vou conversar agora com o Dedé para saber o que basicamente ele está fazendo. Acho que ele está com sede, mas não pode beber ainda, Dedé. Está esperando um pouquinho, está esfriando ele. É, tem que ir, porque quando eles estão muito fadigados, não pode dar muita água. Então, eu dei uns 10, 15 goles d'água, aí espera ele caminhar, espera ele relaxar. E daqui a pouquinho ele bebe mais um pouquinho. Quando ele começar a voltar, a respiração normal, toma mais um pouquinho d'água. Já no segundo dia de provas funcionais, 5 fêmeas e 7 machos deixam a disputa. O ambiente estava muito quente e isso fez com que tanto os cavalos como o gado sentissem e baixassem um pouco a qualidade. Existe uma perda eletrolítica muito maior. Se desgasta o suor, tem eletrólitos. Então, com essa perda, você diminui o seu rendimento. Rendimento muscular, rendimento de explosão física. Isso acontece no cavalo, principalmente quando ele é um atleta. Ou seja, o treinador vai exigir dele e muitas vezes ele vai ter a vontade, mas o corpo não vai conseguir acompanhar. Na prova de mangueira, as notas preocupam. O gado é de excepcional qualidade. Um gado de muito bom desenvolvimento, bom tamanho, bom estado. Mas isso fez também com que esse gado se tornasse um pouco mais lento na prova de mangueira. O gado um pouco mais lento dificulta um pouco os cavalos, principalmente na etapa da peixada. Mas freio de ouro é freio de ouro. E o espetáculo é garantido.